Opa, beleza galera, tá chegando aqui no nosso canal, o canal do Mano Brisa Ligando você aí no mundo da tecnologia e trazendo tudo que é novidade pra vocês Vocês que tá vindo aí do vídeo anterior, tá? Das fitas LDR pra instalar no farol do seu carro aí, tá bom? Iremos dar continuidade no vídeo aqui, a nossa parte 2 Fizemos a instalação aqui no nosso farol e vamos ver o resultado Lembrando que estamos utilizando no momento um Peugeot do modelo 2008 Não o ano, tá? Esse é o Peugeot 2008 THP Ele já vem de fábrica com LED aqui em cima, tá? Então a gente simplesmente colocou por cima do LED que já vem Pra ver qual é a diferença e qual seria o resultado Qual ficaria um aspecto melhor O original ou LED LDR que tem, no caso desse nosso LED DR-DRL Ele possui o efeito de apresentação, quando você liga o contato E ele também possui aí vários efeitos programáveis através do controle remoto Tá bom então? E esse também possui seta, tá? Vamos ligar aqui Vou dar uma aproximada um pouco mais Obviamente eu tampei a placa ali Lembrando galera, mas antes disso de eu ligar Fortalece no like aí pra mais pessoas chegarem aqui no nosso vídeo Você deixando seu like faz com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas Tem poucos modelos de vídeos mostrando o resultado no YouTube E você fazendo isso, esse vídeo consegue chegar pra mais pessoas Compartilha aí com seu amigo que tá afim de colocar alguma coisa top no carro aí Pra dar uma diferenciada Ele vai gostar desse resultado aqui Tá bom? Lembrando que temos também o modelo com Bluetooth Que você pareia com seu celular e você consegue controlar os comandos dos efeitos pelo celular E também ela é pela voz também, tá? Porém eu preferi esse modelo que é o modelo com controle remoto Que tem seta O de Bluetooth não possui seta, tá bom? Vamos ligar pra ver como que vai ficar Tá aí ó Lembrando que ele tem o efeito de apresentação, tá? Porém eu teria que acionar pela chave lá Quando você liga a chave Só que como eu tô aqui sozinho eu não consigo acionar lá na chave Tá? Então ó Ó como que ficou O azul Tá? Esse é o O azul Lembrando que Tem todas as cores Vamos ver agora aqui ó No controle remoto Vamos ver O green O verde E também Vamos ver aqui O blue O meu preferido Com certeza É o da cor azul Tá? E agora vamos dar uma passagem pelos efeitos Vou ficar um pouco mais aqui no centro Dá até uma afastada aqui Vamos ver os efeitos, tá? Lembrando que você pode controlar o efeito Através desse botão aqui ó Apertando ele Temos uma lista de efeitos Aí ó Vários efeitos Tem o botão de velocidade Tá? Você pode também reduzir a velocidade do efeito Aí ó Tchau 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 Obrigado.